A gente tá aqui com a Cris. Cris, conta pra gente um pouquinho da tua... você é professora, você é tap dancer, enfim, você cria espetáculos. Conta um pouquinho da tua profissão, de tudo que você tem feito até hoje e aí depois a gente quer saber quais são os projetos, o que que tá acontecendo. Vamos lá. Bom, sou Cris Matalo e eu danço desde dois anos de idade. Eu estudei, na verdade, eu fui alfabetizada por meio... por uma escola de artes, né? Onde tudo era por meio das artes, da música, da dança, da pintura, da poesia. Então, eu nunca consegui desassociar uma arte da outra, uma linguagem da outra. Eu não consigo separar a música do movimento a favor da cena e, enfim, então, esse é o meu trabalho hoje. A minha trajetória vem de sempre construir essa fusão de linguagens, da dança, da música, da interpretação. E tanto é que hoje eu tô muito envolvida com o teatro musical aqui no Brasil, desde 2010. Que tá bombando, né? Que tá bombando. Meu último trabalho agora foi com o Crazy For You, que fomos premiados também com o prêmio Bibi Ferreira. Nossa! Com o melhor musical do ano. Ficamos todos muito felizes. E eu assinei toda a supervisão de sapateado, que é um espetáculo de sapateado, da Broadway. E pude também ter uma certa liberdade pra trabalhar com algumas coisinhas, alguns detalhes para o corpo do brasileiro. Porque uma coisa que eu acredito, que eu acho extrema importância, que eu compartilho, é essa questão da nossa identidade, né? Somos diferentes, cada um tem a sua trajetória, a sua história. E eu, como sou uma especialista da área do tap dance, do sapateado americano, mas também sou bailarina, sou instrumentista, toco piano, saxofone e canto, faço aula de canto, faz uma... Enfim, a gente tá sempre estudando. Mas de ter esse respeito com esse corpo e com essa cultura, que somos diferentes, né? Porque uma coisa é você pegar uma técnica americana e levar pra Alemanha. Outra coisa é você levar pro Japão, outra coisa é você trazer pro Brasil. Cada lugar a gente vai ter... Tem que se adaptar. Exatamente, vai ter uma coisa diferente, né? Vai ter um elemento diferente. Isso é muito bacana. Então, esse musical Crazy For You, estrelado pela Cláudia Raia... Foi um sucesso, né? Foi um sucesso, já a Basalmendimelo, que ganhou também o melhor ator. Fiquei muito feliz. Então, foi esse último trabalho que acabamos de fazer. Sim. E eu tô envolvida com milhões de projetos, sempre usando fusões, né? Das artes. Também com o Sambateado, que é pra já se preparando pro carnaval de 2015. Que bárbaro! Que eu fundei aqui na Mocidade Alegre, a escola querida do meu coração. E a semana incrível que a gente faz, tá comemorando o 15º Brasil International Tap Festival. Que é um festival segmentado de sapateado no país. Responsável por ter, assim, por abrir portas mesmo pro sapateado no Brasil. Porque é uma vitrine, é um momento de intercâmbio, de compartilhar com vários professores que vêm do Brasil inteiro. Da América do Sul, nós temos sapateadores da Colômbia, esse ano. Vindo pra fazer aulas. E recebemos grandes nomes do sapateado mundial. Esse ano nós temos a Corinne Caron, da Filadélfia. Que tá aqui do lado da gente, Corinne. Isso, que vem todo ano aqui com a gente. Tá dois anos sem vir, porque ficou grávida, teve neném. Teve que cuidar um pouco da vida, que é uma grande pesquisadora também. Tá. Temos também Nicolas Young, que fez o musical Stomp, que é um grande nome. Que bárbaro! E o padrinho do festival, que é o Jason Samuels-Smith. Jason realmente ganhou o prêmio Emmy Awards. É uma sumidade no sapateado. Um grande professor. E então, esse ano também temos a presença do Jarbas, Homem de Melo. Que vai estar dando um panorama sobre teatro musical no Brasil. Sim. Aplicado aos sapateadores, porque ele teve esse momento também de ter que sapatear. De ter que estar envolvido, imerso nesse mundo do tap dance. Uhum. Né? Preparei o Jarbas durante um ano e pouco. Fazia aula todos os dias. E temos a Carol Leite também, que é uma professora de Lindy Hop. Falando desse jazz dos anos 20. As influências e da onde veio também alguns passos do sapateado, que acabaram saindo de um lugar e indo para outro. Tá. E a Yara Schmid, que é uma grande sapateadora de Uberlândia, querida, minha filhada, que eu nomeei ela de minha filhada. Foi morar em Lyon. Fez um grande trabalho lá também, de um mestrado lindo. Né? Tem um trabalho pedagógico incrível. Então, assim, só pessoas queridas, artistas pensantes, que estão aí justamente para compartilhar. Todos juntos. Então, assim, o festival, são quatro dias. Começa agora 16, vai até 19 de outubro, de quinta a domingo. É um espaço lindo que abriu em São Paulo, que chama Espaço Cultural Cinque Sense. É um espaço que São Paulo está recebendo, assim, para várias coisas incríveis, artisticamente falando. Na quinta-feira, quero convidar todos, que é uma tap jam, é uma jam session. Que a gente tem uma banda incrível esse ano, um trio querido, que é o Rafael Maranho no piano, que é um grande pianista do teatro musical. O Guto Sato, desculpa, o Sato, que ele é um grande contrabaixista. E a Bruna Barone, que é um demônio na bateria. Eu falo, a Bruna, você vê, ela é uma menina pequenininha, delicada. A hora que você menacenta na bateria, ela vira uma coisa, né? Então, eles vão estar fazendo um som maravilhoso, junto com os sapateadores. Na quinta-feira, dia 16, exatamente às sete e meia da noite, das sete e meia às nove, é uma hora e meia de jam session. Domingo, nós temos um sarau. Então, você que canta, que quer interpretar, declamar uma poesia. Nós vamos ter a abertura do sarau com uma menina linda, Ana Beatriz Gomes. Que vai, que é uma aluna minha, que vai estar cantando. Ela é cantora lírica, ela vai estar cantando ópera e sapateando. Mas, sexta e sábado, gente, tem um espetáculo, dois espetáculos lindos. Que aí a gente vai lá pra Zona Leste, lá pra São Mateus. Longe, mas vamos. Olha que bacana, né? Fazemos questão num teatro lindo, que é o Teatro de Cáritas. Você conhece esse teatro? Não, ainda não fui. O teatro é fofo, lindo, querido. E, assim, a gente tá indo lá brilhantar também São Mateus. Esperamos vocês, sexta-feira, uma noite de gala. Chama Gala Tepe. No sábado, às nove. Com a Tepe Mostra. Que são vários sapateadores também, que vão estar sendo avaliados, julgados, por esses professores aí, que vão estar fazendo uma análise da obra deles. Que são esses que são fera. Vocês não podem perder isso. Pelo contrário. Vocês vão ver quanta coisa linda. Você vai querer sapatear na hora. Você que não sapateia, na hora vai querer lançar. É só, então, do dia 16, de quinta a domingo, tem uma programação, assim, quente. Maravilha. A gente tá aqui com a Corinne Caron. Corinne, tell me a little bit, tell us a little bit about your life as a tap dancer. Well, my name is Corinne Caron, and I'm a tap dance educator. I do a lot of choreography. I do a lot of performing back in Philadelphia, and I teach a lot, over 20 classes a week. Wow. I'm running three companies right now. Tap Team 2 is the company that I perform with professionally. And we do a lot of work with young audiences. It's an arts and education organization, and we travel all across America with a show called Huffing in America. So we do that a lot of times. That's our main gig. What is the name? Tap Team 2. Oh, so it's... And go crazy. Oh, God. I go crazy, you go crazy, and I slap a slap. Yes, no. And we just try to do something together just to finish. Okay? I teach at three universities, and I, about seven years ago, brought my students together from the three universities to create a company. And after their second or third year, we opened it to all of the colleges in the Philadelphia and South Jersey area, and we've had about nine different colleges represented throughout the company. And so those students are mainly college age, as well as some adults. I have some adults that also perform with them. Okay. We call Men on Tap, and I've been with them for over 20 years. Men on Tap and Tap Team 2, I've been with for over 20 years. Wow. At this point, yeah. It's a very long, long time. Oh, you do a lot. Seven days a week. Seven days a week. 24-7? 24 hours a day. Yes. Okay. Just three. Yes, candles. Yes. Probably me. I want to see you dancing here. It's like a great pleasure for us to have you here all the time. Keep on coming. Please. But tell us, what is so nice about Brazil? Well, I met Cristiane about 13 years ago, and she invited me to come to Brazil, and I accepted her invitation. And I've just, I've, I just find Brazil as my second home now. I love the people here. I love that everyone's so embracing and so welcoming. I love the food. Really? Oh, yes. What is your favorite Brazilian food? Oh, polenta, frita. Polenta, frita. Pouche, queijo. Guaraná, of course. Caipari, yes, of course. And tell us about the festival. Oh, so you came for the festival this time? Yes. So I'm here for the festival, and it's going to be in a very exciting four days of classes. I believe I'm teaching one class every day, three advanced classes and one beginner class. So if anybody's interested in learning how to tap dance, they can take my class. I believe it's on Saturday morning. I think it's my beginner class, I believe. Yes, that's it. And how, if somebody's interested, how do they get in touch with you? That would be a great question for Christiane. Okay. Because I do not know her information offhand. No problem. Okay. We put the information. I graduated in college in 1996, and I began traveling abroad. The first place I went to was Ireland, specifically because Irish dancing is part of the history of tap dancing. And with the company that I belong to, yeah. Tell me about it. How come? Did the Irish is? Yes, well, the history of tap is based on Irish dancing and African rhythms. And when the Africans were brought to America, they used to, I tell people that before tap dancing was a form of entertainment, it was once a form of communication. So what happened was a lot of the slaves were talking to each other and sending messages through drums. And when the masters found out of this information, they burned all the drums and they killed all the drummers. And so a lot of those messages went from the hands into the feet. And so originally, I feel, I believe that tap was a form of communication. And so I, you know, as hoofers, we try to keep that communication going through our movement and through our sounds and through our rhythms. Yeah. Yeah. And Gene Kelly. And Gene Kelly. Oh, Gene Kelly. Because he has a very athletic style. Gene Kelly has a very athletic style. But it's much more showy with arms and smiles. And yeah, everything's very placed. There's a very, there's a position and a place for everything. Whereas a hoofer believes that the dancing is really about the music and the way you look is less important than the way you sound. I always say that a hoofer is really loud. original street style of tap dancing porque tap dancing was created on the streets the same way hip hop dancing was created on the streets and so eventually it sort of developed and got to the stage and at some point down the lane when Broadway was really big and they had all these tap dancers on stage suddenly you needed 40 dancers to look exactly the same so in order to do that they simplified a lot of the footwork and then they gave a little bit more of a focus on the upper body and on the face because a lot of the dancers weren't as experienced as far as tap dancing was concerned but they still wanted to have that element so a Broadway style of dance for me is much more simplified as far as the footwork but very showy there's a lot of upper body much more visual and things change too like you said with the time I mean dances they're always constantly changing right? yes yes yeah exactly oh that's great okay okay so that was very nice to have you here and we hope you always you know you come back to Brazil all the time I will well I just got my new visa and my visa is good for 10 years woohoo so I said woo okay that's great I'm going to be a 10 year future head of the year in Brazil oh we are glad okay so now we want to see you dancing a little bit okay dancing for a besething thank you thank you thank you I'm gonna set you up thank you Abertura 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 Oooo